E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V. Bom galera, todos nós conhecemos a cidade, ou melhor, o estado de Northampton, que é aquele local ali do prólogo do jogo, onde tudo se inicia e a história começa. Bom, vocês sabem que o estado de Northampton, ele simula, ele faz referência, na verdade, essa é a melhor palavra, ao estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, que é um local do norte que o inverno é muito rigoroso, ou seja, quando está no inverno, neva muito, muito mesmo, e todos nós sabemos ali que, ali no prólogo do jogo, parece que está no Natal e tal, obviamente no inverno. Seguinte, você já imaginou como seria Northampton no verão? Será que a neve derreteria? Será que a gente poderia ver Northampton sem a neve? Bom, nós vamos viajar para lá no verão para saber como que é o estado de Northampton sem estar no inverno, ou melhor, no verão. Bom, se eu não me engano, achei Lunderdorf o nome da cidade, e na vida real eu estava vendo, vocês podem até me corrigir aqui embaixo, é Lettswood, uma coisa assim o nome da cidade, se você for ver, é uma cidade bem pequenininha, assim como é a cidade onde acontece lá o prólogo do jogo. Então, bora lá galera viajar para Northampton no verão. Bom pessoal, chegamos aqui e dá um ligo de como está a cidade velho, olha só que coisa magnífica, caraca, olha aí velho, Mano, acho que vou ter que andar de carro aqui porque vai demorar muito se eu for ver sem carro. Caraca moleque, ó aqui é a cidade né, a parte da cidade, aqui é a parte da cidade, e bom, aqui tem, eu tenho que sempre instalar o mod aqui para liberar o limite aqui, mas chega até aqui, normalmente se alguém conseguir vir aqui, ali é o limite, aqui é a parte do, se eu não me engano, é, não, não está todo descongelado, ainda tem neve ainda, algumas partes, ó, caraca, olha o trem, está instalado o mod do trem, do trem bala, tem que retirar esse mod. Olha só a igreja aqui, o cemitério, melhor dizendo, aonde o Brad é enterrado, olha só que coisa bonita velho, caraca moleque. Tipo assim, não ficou completamente sem neve, tem alguns pontos porque, bom, o norte dos Estados Unidos é, ali é próximo do, do Alasca e da Antártida também, se eu não me engano, posso estar falando coisa errada aqui, mas é um local que, ó, a parte aqui onde o Brad foi enterrado, ó, tá, o buraco aqui, certo? Olha só que bonitinho, cara, tudo vermelhinho, ó, o negócio aqui, ó. Caraca, caraca, mano, muito da hora sem neve, velho, muito, 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 muito da hora. Cemitério. Bom, vamos olhar as outras partes ali, lá onde aconteceu o assalto, a igrejinha aí, ó. Deixa eu pegar aqui o carro, pra gente dar uma olhada aqui, galera. Cara, barulho de gaivota, é gaivota isso, cara? Eu nunca tinha ouvido um barulho de galvota, caraca, tô falando muito errado. De gaivota aqui, cara, aqui perto, sinceramente eu não lembro. Ó, então essa parte aqui do cemitério, a parte da cidade, todos nós conhecemos quando você faz aquela missão que desenterra o Brad. Aqui, você não conhece tanto aqui quanto na missão do prólogo, mas a missão do Brad a gente conhece, ó. Ó o esquilinho aqui, ó, o esquilinho. Que da hora. Esquilinho descongelado. Cara, você vem aqui, ele tá todo congeladinho, tadinho. Olha só, cara. Caraca, o que que tem aqui? Lundendorf. Bem-vindo? Não. Sei lá, não sei inglês, cara. Queria saber, olha só, cara. Que da hora, mano. Bem-vindo, é, bem-vindo a Lundendorf. Esquilinho da hora, véi. Textura dele tá meio estranhinha. Vai pra um lado, fica de um jeito. Vai pro outro, fica do outro. Pacata a cidadinha do interior, né? Legal o esquilo, mano. É, vamos olhar aqui mais pro fundo. Eu quero lá na parte do, do banco. Lá na parte do banco lá, que deve tá bem legal. Ó, todo verde. Essas partes aqui não, 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 não entra no jogo, né? Porque, aqui, não renderiza essa realidade. Vai acabar caindo aqui, ó. Ó, tem onde passa o trem. Ó, essas partes aqui, é meio que, tipo... Não é renderizado, não é completo o mapa, não é completo. Então, vamos passar aqui pela ponte e seguir o nosso caminho, indo para... Ó, o lago que é congelado, descongelado. Olha aí, ó. Depois a gente passa ali embaixo. As paçoquinhas do Barrel Grounds. Quem joga Barrel Grounds, tá ligado que aquilo ali é as paçoquinhas. Ó, que essa aqui tá congelada, né? Vamos vir aqui. Ó, aqui pra cá fica a parte do banco, né? Que é a parte do banco. Ah, e tem a parte também onde o... O Brad morre. Caraca, é muito grande essa cidade, velho. Não, eu achei que ter virado lá atrás. Seguinte, vamos lá na parte do banco. Nossa, tá dirigindo mal, hein? Dirigindo que sabe. Vamos na parte do banco, depois a gente vai naquela parte onde o Brad leva o tiro. Ó, a parte do banco é ali, ó. Caraca, que bonito ver esse local assim, velho. Todo verdinho. Ó, essa parte aqui ainda tem bastante neve, ó. Não derreteu a neve por completo. Ó, é aqui. Tem que entrar aqui, ó. Ó, aqui ainda tem neve. Ó, essa aqui é a parte do banco. Nossa, ficou escuro aqui. Caraca, que loucura. Vamos entrar aqui, ó. Pra ver se o banco tá renderizado. Tá, ó. O banco tá aqui, ó. Banco não, né? Isso aqui é uma transportadora de dinheiro. Que essa água tá ligada. Ó, a porta tá feita, não tá explodida. Você vê que isso aqui não é na época do prólogo. Não, a porta tá explodida ali. Mas provavelmente vai ter. Tem arvinha de Natal aqui, ó. Arvinha. Mano, muito louco. Seguinte. Vamos lá na parte aonde... Aonde o Brad morre. Pra vocês verem. Ó, você vê que não fica nem um pouquinho de neve no carro. Apesar que essa parte aqui tem um pouquinho de neve, né? Nossa, que estranho. Você vai ali e dá uma escurecida. Aqui fica mais claro. Ó, aqui tá aquela entrada. Bem-vindo. Pá, não sei o quê. Nossa, quebrei a luz. Vamos lá, galera. Aonde o Brad levou o tiro. Bom, se eu não me... Eita, eita. Calma, carro. Se eu não me engano, fica pra cá. Não, não é pra virar ali. Que é meio confuso. Só tem uma rua só. Mas é confuso. Eu acho que é aqui, ó. É aqui na frente. Não, aí passa aqui, né? Aí os policiais enchem o saco ali, ó. Aqui na missão, ó. Lugar de plantação. Ah, vamos passar aqui pelo lago? Ai, 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 ai. Ó, ó o lago descongelado. Que da hora. As pedras tão pretas, né? Era pra ter um riozinho aqui, né? Mas beleza. Vamos passar aqui nessa parte que ali a gente termina o vídeo mostrando pra vocês o local aonde o Brad faleceu. É aqui, né, ó. É ali, ali, ó. Caraca, caminhonete bruta, velho. Caminhonete bruta. Ó, é aqui, ó. Ó o bicho. Nossa, o bicho já sobe tudo. É ali, ó. Virou aqui. Cara, você passa que você nem vê esse esquilo direito. Essa é a grande realidade. Quando você tá fazendo o prolo. Ó, o trem bate neles aqui. E é aqui. É aqui que o Brad toma um tiro. Ele toma um tiro de lá, ó. De lá pra cá. Mano, depois eu vou fazer um vídeo pra ver pra onde esse trem vai, cara. Só que eu tenho que tirar esse mod aí. E aqui tá fechado, ó. Onde o... Onde o Trevor corre, ó. O Trevor corre pra cá. E ele se sapa, né? Correndo pra cá. Tá meio que fechado. Bom, galera, então. Isso daí é o estado de Northampton. Dakota do Norte. No verão. Sem neve, mano. Comenta aí o que você achou. Eu achei genial. Muito lindo. Pra quem ainda nunca viu. Tá aí, ó. Que só costumam ver isso aqui. Com neve. Bom. Eu vou ver se eu faço um vídeo. Fiquei com curiosidade pra ver onde esse trem vai, mano. Essa caminhonete é muito louca. Ford Raptor. Bom, galera. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. E fui!